O programa Cantinho de Futsal voltando também na Copa Diário 2020, nas oitavas de final. Hoje, aqui no ginásio do Noemi Assunção, um baita jogo. A equipe do Capela enfrentando aí a equipe do União Vila-Sá. Um jogão que você vai ver aí os melhores momentos agora. O programa Cantinho de Futsal sempre com você. Um jogo para lá de bom. O Bituca tentou sair jogando ali. O Fernandão antecipou e chutou ali. A bola bateu no travessão ali e saiu pela linha de fundo. E o Fernandão pediu no escanteio ali. A jogada bonita da equipe do Capela. O Keitinho acionou aqui o Bituca pela direita, que bateu forte e a bela defesa do goleiro Vaginão. Pura habilidade do jogador Luquinhas. Ele que vai conduzindo a bola, abriu espaço e bateu forte para a bela defesa do goleirão. Da equipe do Capela. O Vaginão achou ali o Luizão no pivô. O Tu apareceu e bateu com a perna esquerda completamente para fora ali. Sem perigo para o goleiro da equipe do Capela. Virada de jogo ali do Bituca, que achou ali o Natan, que saiu da marcação. E disparou um chutaço ali para a bela defesa do goleiro Vaginão. O Rafa ali achou ali o Ricardo pela direita. Ele que bateu forte e a bola se chocou ali com o travessão. E o Rafa mandou a bola ali para a escanteio, tirando ali o perigo. O Rafa chutou ali de longe, assustando ali o goleiro Vaginão. Mais uma vez o Rafa batendo forte e o Vaginão foi lá no cantinho direito para mandar a bola para a escanteio. Vamos aí para o segundo tempo de jogo para você, amigos do cantinho de futsal. O Cleitinho avançou por ali. Saiu forte da marcação. E bateu para marcar ali o primeiro gol da equipe do Capela. O Cleitinho. Ali. Pegou bem, ó. Para marcar ali um a zero. Para a equipe do Capela está o Cleitinho. O Cleitinho, jogador da equipe do Capela. Para quem tem um jogador como o Luquinhas, ele nunca deve estar livre de marcação. Ele bateu forte ali com a direita para marcar o gol de empate da equipe do Vilaçá. Olha aí o chutaço bonito do Luquinhas que empatou o jogo um a um. Mais uma vez o Ricardo ali pela direita bateu forte, forçando ali o goleiro a mandar a bola para a lateral. O Macabeu também tentou ali de longe, mas a bola saiu ali perigosamente pela linha de fundo. O Vagnão saiu com as mãos ali. Todo mundo achou que era a falta, mas o Juizão mandou o jogo seguir. No gol da virada da equipe do Vilaçá, o Luizão saiu da marcação ali, olha, do pivô. E deu um topazinho para poder fazer aí o gol da virada da equipe do Vilaçá. 2 a 1, o Luizão ali agora sendo ovacionado ali com os seus jogadores. Ele que deu um toquinho certíssimo ali para poder fazer aí o gol da virada da equipe do Vilaçá. O Luizão, 2 a 1. O Capela jogando com o goleiro linha, errou ali no ataque. O Fernandão foi com o gole e tudo ali e marcou ali o terceiro gol para a equipe do Vilaçá. O Fernandão que atravessou a quadrinha de linha para poder levar aí vários tapas na cabeça. Ele que deve ter se ido com dor de cabeça no jogo. Final de jogo, Vilaçá 3, Capela 1. O programa Cantino Futsal falou aí com o Greuto, grande jogador aí da equipe do Capela, que nos deu aí a honra de bater um papo gostoso, esse goleirão que tem aí muitas histórias para contar dentro do futebol de salão da grande São Paulo. O jogo foi muito equilibrado, né? Tanto que vocês viram aí que acho que foi um minuto e quarenta que a gente tomou o segundo gol. E aí o terceiro já foi consequência de um desespero do goleiro linha. Mas quem assistiu, quem pôde acompanhar, viu que foi um grande jogo, né? As duas equipes totalmente focadas em ganhar o jogo, né? Jogando para frente, né? Um jogo bonito. E só tenho a agradecer aí a participação aí nessa Copa aí. E eles estão de parabéns pela vitória aí. Realmente, a gente gosta de estar na quadra, né? Isso aqui, no caso, foi minha vida e é minha vida isso aqui, né? O futsal. Então a gente não pode parar nunca, né? Enquanto a gente tiver um pouquinho de força, tanto que a gente treina bastante. No caso, estou com quarenta e cinco anos. Treinando bastante para poder acompanhar essa garotada que está vindo aí, que estão vindo forte. Então se a gente também não manter forte também, a gente é atropelado por eles. Porque eles estão vindo bem. O goleirão Greuto fala dos seus amigos ícones que estão aí jogando o fino da bola nas competições da Federação Paulista e também da Liga Paulista 2020. O Bagé é o ícone, né? O Bagé é uma referência do futsal nosso aí. Tanto ele como o Serginho também foi um dos melhores aí de todos os tempos. Mas assim, tem várias épocas, né? E vários goleiros marcaram suas épocas, né? Eu peguei uma época que não tinha como. O Bagé, o Serginho, os caras, o Franklin. Esse Città tem um monte de goleiros aí que fizeram muito pelo nosso esporte. E eu espero que a garotada que está vindo aí estão vindo forte e vão dar continuidade nessa nossa escola de goleiros, né? Que a gente tem essa escola de goleiros aí e sempre goleiros bons. Que se você ver vários goleiros melhores do mundo, são brasileiros. Então a gente tem uma escola muito boa e a gente tem que manter essa escola sempre em pé, né? Sempre levantando essa bandeira aí dos goleiros aí. Pra mim é uma honra poder dividir a quadra com o Greuto. Acho que a nova geração que está chegando aí não tem nem noção do que ele representa pro futsal. É assim, marcador, eles se sentem muito confiantes quando eles estão bem. E o marcador deles é a mesma coisa. Ficou confiante o jogo inteiro e quis antecipar uma bola. O que ele não fez o jogo inteiro, ele quis fazer faltando três minutos. Que é tudo que um pivô espera. E aí eu fui feliz podendo fazer o gol. Acho que é o meu terceiro jogo de futsal desde a pandemia. Então imagina, comendo, sentado o dia inteiro, cuidando do meu filho. E vir jogar numa quadra desse tamanho, não pode ser tão pegado assim. Mas agora eu já cheguei no veterano, então era o que eu queria. Agora o jogo é mais tranquilo. Mas acontece que os veteranos estão correndo melhor que... E aí E aí E aí E aí